O líder tem que ter consistência. Quando a gente fala de confiança, confiança é um termo que, quando a gente analisa do ponto de vista organizacional, é um dos temas mais importantes. Porque a gente precisa trabalhar com confiança no sentido de que, quando você quer ter uma questão aberta, você quer entregar o seu melhor, você precisa confiar. Então, para você se sentir engajado numa empresa, você não pode se sentir ameaçado. Porque senão as nossas funções de sobrevivência começam a assumir o papel. E ninguém que está se sentindo ameaçado consegue entregar o seu melhor. Se você está com medo, se sentindo ameaçado, se você não confia nas pessoas, isso acaba sendo uma coisa que gera afastamento e gera perda de produtividade. Então, quando a gente fala em criar um bom ambiente de trabalho, criar um ambiente favorável, onde existe a confiança, onde as pessoas se sintam seguras dentro da organização, isso tem muito a ver com você se sentir, confiar no seu chefe. 70% das pessoas que saem das organizações, elas saem por conta da liderança. Elas não saem por causa do trabalho, pelo salário, por nada disso. Então, a gente fala que as pessoas deixam a liderança e não somente a organização. Isso acontece porque a nossa relação do dia-a-dia com a nossa equipe, com o nosso chefe, então, da mesma forma que o chefe manda. Você não tenha pessoa na empresa, porque é tão bom trabalhar naquela equipe, você se sente tão produtivo, que independente de problemas que possam acontecer no mercado, você não se sente tão atraído pelas oportunidades que surgem. Então, quando a gente fala disso, a questão da confiança, um dos pilares da confiança é consistência. É igual a gente fala, ter confiança online. Quando é que a gente confia num sistema, né? A gente confia num sistema porque quando a gente entra lá, ele funciona. É mais ou menos a mesma coisa. A gente espera atitudes semelhantes. Não significa que vão ser iguais. Porque as pessoas são diferentes e, às vezes, algumas pessoas consideram isso melhor. Mas as pessoas precisam manter uma certa consistência, né? Para poder ter justiça e a gente não deixar isso cair nesse desconforto que pode gerar insegurança, pode gerar uma série de coisas na equipe. A gente espera atitudes semelhantes.